Bem-vindos a mais do Chopra do Presto, no programa de hoje eu trouxe Beliscão do Camilo Solano, publicação da Pipoca e Nanquim, acho que essa revista foi lançada em 2021, ou 2000, novembro de 2022, e ela tem, ela foi lançada com o selo do Proac e tal, e é uma revista que a gente foi lançada faz algum tempo comprei nessas promoções da Amazon, Amazon, ela ficou um tempo sem fazer promoção que vale a pena, mas nos últimos, finalzinho de janeiro, teve um monte de coisa, mais de 80%, até ela estava limpando o estoque mesmo, Beliscão estava nesse estoque, e aí é uma história que eu lembro que na época até fez, chamou um pouco de atenção, o Camilo Solano é uma pessoa que fez, já ganhou prêmio, fez um monte de revista, e está no meio dos quadrinhos, não só com revista, mas já faz bastante tempo, não só publicando, já faz bastante tempo, e ele tem um tipo de, tanto desenho quanto narrativa, bastante peculiar. Em Beliscão a gente vai acompanhar esse personagem, o Plínio, ele é um criador de conteúdo, entre aspas, que vive numa São Paulo, a São Paulada, uma São Paulo futurista, onde é um futuro, talvez não tão distante assim, talvez 50 anos no futuro, onde a terra está completamente devastada, pelo menos o Brasil está devastado, Existem essas mega cidades, como São Paulo, onde reúne a maior parte da população, e é uma sociedade de controle total. Em 1984, é uma inspiração sem grandes, ele não está escondendo nada, que ele está inspirado em 1984, do George Orwell. Mas tem muito mais elementos que a gente vê aqui, principalmente, porque é uma salada de referências de ficção científica, mas com um toque do meme. Ele tem um desenho memificado, não sei se essa palavra nem deve existir, mas acho que dá para entender pelo tipo de expressão no olho, ou no rosto que o Caminho Solano coloca. São memes, pessoas, cada um dos personagens aqui, as reações super espalhafatosas, ou mesmo as situações que acontecem, elas têm muito essa característica quase caricatural, mas uma caricatura mais simplificada, voltada para essa ideia da rápida informação da internet. Nesse local, como disse, como na ideia de 1964, todo mundo tem que fazer uma live diária para o governo saber que a pessoa está existindo, todo mundo tem que ficar sorrindo o tempo todo, porque eles têm que estar felizes com a situação, com o local onde eles vivem. Senão vem robozinhos que ficam vigiando todo mundo, e que você pode, inclusive, receber pena de morte se você cantar uma música proibida, que é qualquer música que eles acham que deve ser proibida. Então existe um nível de proibição enorme, existe uma vigilância enorme, qualquer cidadão é obrigado a matar outra pessoa que seja considerada uma terrorista. e o Plínio faz uma live onde ele canta uma música antiga, esqueci a música de quem ele estava cantando, e aí que é inspirada na voz dele e tal, e a live dele que sempre dava uma visualização, de repente deu quatro, e nisso que deu quatro alguém denunciou, e aí chega o sistema lá para fazer a captura do Plínio. Ele, inclusive, fica falando como ele é controlado, como essa sociedade não presta por causa disso. Ele cantou João do Amor Divino, do Gonzaguinha, mas cantou daquela forma como a gente canta qualquer música, tentando lembrar da letra e preenchendo os buracos que a gente não entra. Bem, ele foi denunciado, e aí vem essas bolotas junto com esse cara para dar a sentença, agora num estilo choose red de comédia, e aí ele leva um tiro, só que o tiro pega errado por causa do violão proibido que ele está segurando, que é um violão de verdade, só pode usar violão digital nessa época, e aí por causa de um outro item proibido, que é essa sola de sapato chiclete que ele ganhou de uma amiga, ele acaba sobrevivendo e fugindo da cidade. E aí ele é considerado um terrorista e vai ser procurado por qualquer pessoa que encontrar, ele tem que ser morto. Bem, ao longo da história a gente vê essas cidades isoladas no interior, que elas são propositalmente isoladas, e existe uma espécie de bomba, na verdade é um ataque de nuvem, um ataque de poeira, uma tempestade de poeira que destrói tudo pelo caminho. O governo, o sistema, ele fala quando que essa nuvem vai aparecer, e as pessoas têm que fugir das suas cidades para ir para outras cidades. E aqui também, isso aí é meio que cercado de uma teoria conspiratória, o que será que são essas nuvens? Bem, enfim, a história vai ficar nessa, ele acaba sendo descoberto, tem um vizinho, o vizinho, ele acabou de comprar sua primeira arma, ele nunca tirou em ninguém, mas ele tem a obrigação de matar, e ele se sente na obrigação, porque bandido bom é bandido morto, Então, o Camilo Solano acaba trazendo esses vários elementos atuais, fazendo críticas a uma certa sociedade de controle que a gente vive, as obrigações dos youtubers e das lives que todo mundo quer fazer, e às vezes se sente obrigado de fazer, só para aparecer, só para aparecer no mundo, ao mesmo tempo que existem bolhas de relacionamento, e aí eu estou falando, obviamente, de grupos de Facebook, que vão criar teorias, espalhar fatosas, e até controlar as pessoas através dessas teorias. O velhinho é bem isso, ele é uma pessoa comum, que só está vivendo a vida dele, mas ele sabe que precisa matar um inimigo do Estado, aí ele começa a ter pesadelos de comunista, vão tirar sua terra, e aquelas coisas todas, e ele vai atrás do Plínio, Beliscão, é o nome, na verdade, de um doce que ainda existe, que é aquele biscoitinho com goiabada dentro, que é muito gostoso. Enfim, a história fica nisso, tem várias propagandas, que são divertidas, interessantes, fazem algumas piadas, tocadilhos e tal, mas, e o desenho funciona pela proposta, mas eu senti uma falta de final. Existe o final aberto, filmes, séries, quadrinhos, que deixam o final aberto para deixar aquele suspenso, isso não é nem para ter uma continuação, mas aquele suspense de provocação, aquela provocação, será que isso vai se resolver, o que vai acontecer com o personagem? Mas o filme se fecha, ele não é 100% aberto. O Peliscão, eu não li em lugar nenhum que vai ter continuação, e a história saiu, como eu disse, em 2022. Então, não sei, eu queria saber de vocês, se a revista termina nisso, e não tem uma segunda parte, que dá desenvolvimento para a história, ela fica capenga, ela fica faltando um final, literalmente, faltando um final. Se tiver continuação, e já tiverem comentado, bem, coloquem nos comentários, vocês sabem se tem como continuação o Peliscão, se vai ter, porque eu sei que ainda não saiu nada, até onde eu saio não saiu nada, e nem foi planejado para esse ano, por exemplo, de 2024. Então, bem, enfim, comente nos comentários, vocês já leram o Peliscão, gostaram, não gostaram, gostam da obra do Cabelo Solano, acompanham ele, não acompanham, o que vocês acham desse traço, mais voltado para o meme, voltado para um... não é nem um cartoon, né, é uma coisa muito mais estilizada, muito mais expressivamente estilizada, com esses rostos e tal. A gente conversa nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, e também se vai ter continuação ou não. Enquanto isso, me sigam no arroba o Pé Sogal, de lá no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries, quase todo dia eu mando uma resenha nova lá, e tem também sempre as listas de melhores e piores filmes do ano, seguindo várias categorias, e tem também... é isso, aí tem o Lick na Almas, qualquer compra no Lick na Almas, hoje eu dou muito canal, tem o Frutaleza Quântica, o podcast onde, amigos meus, a gente passa filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, tem várias recomendações, tem um produto do Spotify, um coroide ou qualquer outro agregador de áudio, e é isso, eu vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.